Nas últimas semanas, nossa Arquidiocese de Uberaba foi marcada pela dor com a perda de queridos padres. E no dia 10 de março, nós perdemos o padre Carlos Alexandre. Em 31 de março, perdemos Padre Celmo. Em 23 de abril, perdemos o padre Jaime. E no último dia 28, nós perdemos o padre Alex. Todos eles marcaram a vida de nossa Arquidiocese. Como bons pastores, levaram o talento a imunos fiéis. Padre Deus. Salvaram várias vidas, ministrando os sacramentos do batismo, da eucaristia, do matrimônio, da reconciliação e da unção dos enfermos. E quantas vezes não estiveram com nossas famílias, dando-nos apoio quando perdemos algum familiar ou algum amigo querido. Sabemos que a nossa Arquidiocese perdeu valiosos presbíteros. Mas hoje, queremos dizer ao nosso Arcebispo, aos padres e diáconos que estamos com vocês. Queremos, portanto, trazer uma mensagem de solidariedade, carinho e apoio a todos vocês. Estamos juntos em oração. Para que vocês tenham forças. Para continuarem perseverantes e firmes da fé. Para que o entusiasmo não seja perdido. Para continuarem levando a palavra de Deus a todos nós. Para continuarem sendo os comendos de Deus. Apesar da dor com a perda desses amados irmãos, possam lembrar que juntos somos mais fortes. Afinal, tenham certeza que Deus sempre está conosco. E hoje queremos interceder por vocês, junto a nossa Mãe Maria Santíssima, para que os confortem em seu colo de mãe. Queremos lembrar de uma frase dita pelo Beato Eustáquio. Se queres paz em teu coração, não pense nas coisas de amanhã. Nem nas coisas que às vezes são difíceis. Pense sempre. Deus proverá. Por isso, nós da Pátria com Arquidiocesana, unimos-nos hoje para dizer que estamos juntos. Que Deus continue abençoando, guardando a todos vocês. Amém.